Apesar da chuva que se fazia sentir, foram muitos os foliões que, a meio da tarde, participaram no tradicional cortejo de carnaval, em Cabril, terça-feira, 12 de fevereiro. Com máscaras, vestidos a preceito, procurou-se focar o presente e, simultaneamente, perpetuar as tradições do arroz, como a malhada do centeio, entre outros. O cortejo visitou a maioria das casas das aldeias circundantes a Cabril, espalhando alegria e boa disposição. Entro-do tem um percurso muito característico. Vocês param quase de casa em casa, não é? Porquê? É usual, tradicional, já há muitos anos, não sei de há quantos, desde que eu me lembro, com 40 anos, fazemos o percurso daqui e temos quatro aldeias. Paramos normalmente numa, duas casas em cada aldeia e uma pausazinha para a gente também olhar a garganta, porque as falta e para fazer um bailezinho, porque toda a gente, em cada lugar que passamos também, merece um bocadinho de música e de animação, já que o resto se faz daqui, em cada aldeia que passamos paramos um bocadinho, é por isso que prolonga-se, sei lá, uma hora e meia, mais ou menos, uma coisa... Como é que é? As pessoas aderem facilmente ao Carnaval, apesar da chuva? Sim, claro, aderem, estamos à vista do que temos aqui, embora a chuva não nos meteu medo, que não nos meteu, e todo o pessoal que está aqui trabalha com sedias com amor à camisola, ninguém está a ser renumorado de maneira alguma, toda a gente trabalhou para que estes carros alegóricos que estão aqui fossem aperfeiçoados da maneira como estão, toda a gente trabalhou de uma forma simpática e humilde e sem... E quem escolheu os temas dos carros alegóricos? Temos ali a malhada do centeio, mas não só. Sim, a malhada do centeio e todos eles, porque são coisas tradicionais daqui de Cabrilo, a malhada do centeio fazia-se há uns anos atrás, o pão, o pão tradicional que as mulheres faziam também, que era o usual também de Cabrilo, talvez nas outras aldeias do Barroso e por aí, temos os padreiros a aguçar os picos, porque na altura trabalhavam muito na pedra, que era a arte que mais trabalhava na pedra, e eles próprios e eles próprios aguçavam os picos deles e trabalhavam. E temos também lá no outro quarto da frente os carpinteiros que faziam socos de madeira, essas coisas todas que era o que se usava antes. Então o senhor vai mascarado de quê? Ou a senhora? Sou um senhor, gosto muito de colaborar no Carnaval, foi uma tradição dos nossos anos passados, e nós não deixamos de acabar a tradição, e tenho a agradecer a todo o público, a nova joventude, os mais velhos que participaram, espero que nos deixem acabar, e é uma alegria para todos, que estejam aqui presentes, e tenho a dar os parabéns aos organizadores, àqueles que organizaram o Carnaval, e ao presente a junta colaborou, da nossa freguesia, e é uma alegria para nós, temos de manter a nossa tradição e nunca deixar de esquecer. Está tudo em parabéns, e os meus parabéns para todos, que estão presentes, fazem parte da nossa festa, e é isso que faz falta. Então, mas o senhor vai de mulher? Vim de mulher porque tem a gente de visar diferente, porque assim ganham os homens. E pode ver, pode mostrar se é mais bonito ou mais feio do que... Não, não interessa, o que interessa é mostrar o que somos, a nossa tradição. Mostra lá então o que é, tira lá a máscara. Ah, é mais engraçado, não é? É sim. Então está feliz, não é, com este dia? Feliz, e que isto nunca acabe. A juventude continua a fazer o que nós estamos a fazer hoje, que é para não deixar de esquecer a tradição dos nossos anos passados. E não se cansou a andar... Não, não, tenho 70 italianos, para isto nunca estou cansado, nem para outra coisa, sinto-me com força, gosto de me divertir, só quando puder andar que pararei. E quando puder, participo sempre. E é uma grande alegria. Alguns dos foliões, como já vem sendo hábito, regressaram nesta altura à Terra Natal para se juntarem aos amigos e família e poderem participar no Carnaval mais genuíno de Portugal. A emoção é muita quando chega a altura de falar sobre a possibilidade de assistir e participar no entrudo, como nos conta José Silva, imigrante, há 41 anos. Então, Sr. José, está aqui? Sou, mas imigrei 41 anos e antigamente os antigos faziam esta brincadeira de Carnaval. E eu, há 41 anos, nunca tive a possibilidade de assistir. Hoje, o dia de hoje, foi uma grande alegria para mim. O Sr. mascarou-se de quê? Velhinho, antigo. Velhinho, aí com 80 anos. Então, e nunca custou fazer estes quilómetros todos para as aldeias vizinhas? Custou, para lhe dizer a verdade, até custou, só que quando a gente corre a gostos não cansa. E tem o sentimento que tem agora, qual é? O sentimento é uma grande alegria de me juntar com os meus colegas, com os jovens, com os mais antigos e espero bem que nunca deixem acabar esta tradição. Eu, da minha parte, fazerei tudo para que não acabe. Agradeço muito aos meus colegas, às pessoas mais velhas do que eu, que há aqui umas quantas que eu conheço, que por nada querem perder esta tradição. Eu peço aos jovens, em meu nome e o nome das pessoas aqui da freguesia, para que nunca acabem. Nunca acabem com esta tradição. E em Cabril, a tradição manda que os foliões parem durante o cortejo para que lhes seja servida comida e bebida. Paragens são algumas que servem para espalhar energia positiva. Participa todos os anos ou nem por isso? Eu participo todos os anos, desde criança que participo todos os anos e agora faço sempre, estou presente nessas alturas do Carnaval, estou sempre, apareço sempre. Então, qual é a diferença de quando saiu daqui e agora na chegada? Houve muitas paragens pelo caminho, não é? Há paragens, há três paragens, e ando bebemos, comemos e tiramos a máscara para descansar um pouco. E sigam aqui em condições? Sim, 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 chegamos sempre, vivemos sempre, às vezes fazemos que bebemos, mas não bebemos, para estarem em boas condições. E nem a chuva atrapalhou o vosso entrou deste ano? Como vê, não estamos molhados, estamos enxutos, estamos preparados para continuar a festa. E para o ano cá estarão, com nova máscara, não é? Se puder, mais bonitos, para o espetáculo ser melhor. É a nossa tradição, temos que a manter. Então hoje participou no Entrudo, com a malhada, à maneira antiga? Sim, para não se esquecerem as antigas tradições que nós tínhamos aqui na nossa terra. Como é que surgiu a ideia de ir malhar em cima do trato? Foi um grupo de amigos, de organização, tivemos a ideia de mantermos as tradições que se efetuavam aqui nas nossas aldeias. E a malhada? A cegada e a malhada? A cegada e a malhada era uma delas, hoje não correu muito bem, estava a chover. Como é que correu a viagem pela aldeia de Cabril e outras, mais duas, que passaram? Como é que foi estar sempre ali, malha-cima, malha-baixo? É um pouco duro, mas tudo que se faz por amor nunca custa muito. Foi uma viagem proveitosa? Sim, é sempre proveitoso. Foi relembrar as tradições antigas das nossas terras, acho que é sempre bom. E mais pessoas deviam colaborar em fazer o mesmo. Mesmo com chuva, a alegria e boa disposição esteve sempre presente. Muitos foram os que quiseram estar presentes neste que promete ser o Carnaval, com mais caretos e animação do Barroso. Junta a sua família e amigos e não perca todas as atividades que Cabril tem para lhe oferecer ao longo de todo o ano.